Oi gente, bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia a todos os brasileiros, né gente? Vou fazer um vídeo rapidinho, gente, tem um tempinho que eu não faço vídeo porque eu tô esperando obter mais resultados, resultados mais visíveis, né? Porque aqui dentro é meio lento, não é uma coisa, quando as plantas é fora, né, mas no ar puro, o desenvolvimento é bem melhor. Mas aqui dentro o desenvolvimento é bem mais lento, porém tem o desenvolvimento, tem os resultados, gente. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco dos resultados. Vocês se lembram desse tronco, não se lembra? O tronco que eu coloquei as maxilárias na época, né? Eu coloquei maxilárias, só que as maxilárias foi defiando, foi ficando fraca, eu tirei, coloquei em outro lugar e pus miotônia. E as miotônia parece que estão se desenvolvendo muito bem, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês de perto, né? Olha só, a folhagem delas estão muito bem mesmo, estão com novas brotações. São vários tipos de miotônia, miotônia moreliana, miotônia expectables, miotônia moreliana, expectables, variidade moreliana. Tem quatro tipos de miotônia nesse tronco. E tem uma tilância, que vocês podem ver, que eu adoro, e uma tilância aqui em cima. Então, eu amo, gente, esse tronco. Por isso é que eu quis mudar a planta pra continuar o tronco. Ele está lindo, está verdinho, tudo perfeito. Gente, antes de mais nada, posso pedir pra vocês pra deixar aquele like, aquele joinha, gente, e compartilhar com os amigos de vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal, não esqueçam de deixar aquele joinha, gente. Se vocês gostou, compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Eu vou contar com vocês, tá bom? Muito obrigada a vocês. Vamos lá, eu vou mostrar mais um resultado maravilhoso. Gente, olha só. Essa daqui ainda não abriu, né? Mas está quase abrindo. Essa dali também, ó, o sapatinho, né, gente? Também não abriu ainda, mas está quase abrindo. Aquele dali é novo, gente. Eu comprei recentemente, né? E são hibridos dos Estados Unidos, gente. Eu não sei o nome, não tem nome, porque o hibrido, quando chega aqui, né, cruzamento, não chega com o nome. E eu acho maravilhoso, eu compro. Olha o amarelo dele, intenso, né? Eu amo, amo, amo. Esse também é um hibrido que eu comprei recentemente, que eu achei muito lindo. Cheguei na loja e vi, eu tenho que comprar. Esse daqui não. Esse daqui deu floração aqui na minha estufa, né? E aquele também foi aqui também, na minha, na minha, meu arquidado. Esse dali eu também comprei recentemente. E é cruzamento também, gente. Eu não sei o que é, mas eu amo, como eu já falei, eu amo cruzamento. As cores são maravilhosas e eu amo mesmo. Não dou importância se é botânica ou não. Pra mim, se for uma cor que me agrada, eu compro. Esse daqui, ó, vai abrir flor logo, logo. Então, esse daqui está, deu botão aqui dentro mesmo. Então, como ele começou a dar botão, eu não troquei de pote, tá vendo? Ele tá do mesmo pote de sempre. Tô esperando. Aqueles que começam da floração, eu não troco diretamente de pote. Eu espero mais tempo. Esse daqui, ó, é o dendróbio, né? Que eu comprei, né? É o... Qual que é o dendróbio, gente? É o dendróbio mol... Mol... Moliniforme. Moliniforme, né? Eu comprei pra colocar no lugar do outro dendróbio que estava morrendo, que é aquele ali, gente, ó. Mas eu percebi, ele não tá morrendo. Exatamente. Porque olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá vendo ali, ó? Uma floração que vai sair ali. Tá cheio de pontinho de floração. Aqui tem um pontinho. Tem vários lugares. Ele, pra mim, tá morto, né? Mas na realidade, não está, gente. Tão dando pontinho de floração. Pra mim, isso aí tá quase morto. Esse daqui, gente, ó. Tá com floração. Já tem um tempinho aqui também. Não sei se vai focar, gente. Ah, focou. Tá vendo? Esse também é o Kigian, né? Lindo. Eu amo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha o resultado dessa daqui, gente. Vocês sabem qual que é essa daqui, né? Esse daqui, gente, é o meu Cisys Aureia. Eu pus ele aqui embaixo porque hoje é dia de dar água, gente. De dar o banho delas, né? Então, aí eu pus ele embaixo para dar o banho. E olha só. Gente, olha onde tem uma nova brotação aqui. Virar ele aqui. Ó, uma nova brotação lá. E as raízes dele ali estão maravilhosas, né? Então, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, né? Aproveitei que eu tava dando banho nele e deixei aqui pra fazer o vídeo pra vocês. As brotações estão ótimas, né? Eu tô amando as raízes dele. Então, esse aí é um resultado visível que, graças a Deus, eu pensei que eu ia perder minha Cisys Aureia. Mas não perdi, gente. Agora tem um outro resultado aqui, ó. Olha só. O meu Crisotox, que eu pensei que eu ia perder ele, gente. Ele estava morrendo. Mas não. Ele não estava morrendo. Olha só. Ele ainda estava pegando as forças dele pra poder... Olha o tanto de raiz novas que tá ali embaixo, que está agarrando, gente. Isso é tudo raiz nova. Vocês podem ver visivelmente. Todas as raízes velhas secaram. Olha. Essas ali são tudo raiz nova, gente. Olha lá. Bem de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? E ainda tem duas brotações novas saindo. Tô super feliz. Eu pensei que eu ia perder ele. Gente, esse é o que fica lá em cima, gente. Eu vou mostrar o lugar dele. O lugar dele é lá. Do lado do Dendrogatum. O Dendrogatum, que é aquele lá em cima, né? Também está com nova brotação. Não vou mostrar pra vocês agora, porque eu tenho que descer de lá e fica difícil. O Cisauré fica do outro lado ali. Bem naquele lugar. Também tem que pôr ele depois mais tarde lá. Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu já tinha até comprado esse outro Crisotoxo aqui, ó. Que era pra colocar no lugar do meu, que tava morrendo. Mas, como eu vi esse resultado, eu falei, gente, ele não está morrendo. Ele só simplesmente perdeu um pouco as forças pra se apegar no novo ambiente, na nova forma de cultivo, né? Então, tá maravilhoso, gente. Vou mostrar mais algumas coisas aqui, né? Pra vocês. Os meus sapatinhos, eu tive... Olha, esse daqui, ó. Deu enfraquecida, mas ele tá bem. Aparentemente, não vou perdê-lo, né? Mas, olha só. Estão todos muito bem. Os sapatinhos, né? Olha só. Todos os meus sapatinhos estão muito bem. Tô super feliz, né? Olha só. Sapatinho, gente, eu não tenho dificuldade com o sapatinho. O sapatinho aqui funciona muito bem mesmo, né? Olha só. Olha as folhagens, né? Esse daqui eu acho ele lindo, por causa dessa linha, dessa cor da folha dele, né? Gente, essa aqui é uma miltonia, né? Miltonia, não. É um odontoglosso, né? Tá indo em flor. Já tem um tempo que eu tô em flor aqui. Eu amo esse daqui, né? E ainda tem muitos botões que vai abrir. Gente, agora, olha a minha cateleia aqui. Tanto que ela tá linda. Maravilhosa, né? Olha só. Estão todas ótimas. A minha... Tá vendo ali em cima, gente? Olha a raiz dela, bem de pertinho pra vocês verem. Essa dali é a minha púmila, né? Minha lalha púmila, que está também com bastante raízes. Olha aquela dali, o tanto que ela dá. Tá bonita a raiz dela lá. Gente, eu só vi isso essa semana. Olha que maravilha. Lá na ponta, vocês estão vendo ali? Tá linda. Então, sinal de que tá se desenvolvendo. Não está tão rápido, né? Olha, a nova brotação ali, certo? Mas está se desenvolvendo bastante. Aquela, tá com a raiz, tá vendo? A raiz lá em cima. Não sei se dá pra vocês verem. Não dá pra mim ir lá, gente. Olha lá em cima, né? Também está ótima. Eu mudei um pouco o estilo do cultivo da minha cateleia. As que estavam na madeira, algumas, aquelas que estão indo bem, eu deixei na madeira. Outras, eu coloquei no pote, como vocês viram ali, né? Até a minha encicla também, eu pus no pote, daquele jeito ali. Acuplei um pouco, pra não perder nenhuma, gente. Essa daqui eu acuplei também, né? Pra evitar de perder, gente. As minhas simbídeos, gente, elas estão muito fracas. Não está funcionando muito bem aqui dentro. Elas estão com brotações, sim. Com novas brotações, mas elas não deram floração esse ano. Só duas deu floração. E as outras estão... Elas não estão legais. Não vou dizer que estão bem, não. Sem bídeo, parece que não está dando certo aqui dentro, não. Vamos esperar mais, né? Olha essa cateleia aqui. Olha a nova brotação dela. Tanto que está grande. Que maravilha. Estou super satisfeita, né? Essa é a minha... Richolalha, né? Aqui é mais uma cateleia. Olha lá a brotação nova dela lá embaixo. Essa daqui, a brotação dela já está enorme. Que olha o tanto que cresceu essa brotação, gente. Essa cresceu aqui, gente. Aquela ali começou agora. E essa da Richolalha, né? Está também que cresceu aqui. Então, está indo tudo muito bem. Essa daqui, está vendo? Eu fiz hoje. Coloquei ela no pote hoje. Porque olha o tanto que ela estava desidratada. De tanto ficar na madeira. Não estava ficando legal. Eu não quero perder, gente. Essa é a alobata com color. E aquela de lá é a alobata alba. Então, eu tirei da madeira e coloquei no potinho. Porque eu sei que desenvolve melhor. Agora ali, ó, gente. É o meu Cisys Sedeni. Esse pequenininho ali. É o meu Cisys Sedeni. Ele está com uma pequena brotaçãozinha. Mas eu tenho um outro Cisys Sedeni que eu vou mostrar para vocês. Que está com uma brotação linda. Olha aí, gente. Olha a brotação dele. Bem pequenininho. Dá para vocês verem, né? Está começando aí. Então, quer dizer. Ele está muito bem. O meu Cisys também é Cisys Aureia, né? Não. Cisys Aureia não. Cisys Sedeni. Está lindo. Maravilhoso. Então, está dando tudo certo, gente. Eu estou dando pausa, gente. Porque tem que dar pausa para mudar de lugar. Porque senão não dá para mostrar tudo, né? Porque a gente vai, né? A gente vai mostrando. E tem que ir para o outro lado. Tem que ir para o outro canto. E olha só. Vou mostrar ao todo. Todos os meus sapatinhos, né? Eu mudei tudo aqui, gente. Eu mexi. Eu virei. Eu modifiquei os lugares. Eu fiz um monte de modificações aqui. para poder melhorar, dar mais resultados. Está vendo? E olha lá no canto. Não tem mais falanópsis, gente. Vou mostrar onde estão as falanópsis. Vou rodar. 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 Está vendo? Não tem nenhum lugar aqui que tem falanópsis, né? Vou dar uma pausa e viro para o outro. Olha só. Coloquei as falanópsis todas aqui, gente. Por que eu coloquei elas aqui? Elas não estavam se desenvolvendo do outro lado. Elas estavam ficando cada vez mais fracas, realmente. Mas eu coloquei elas aqui já tem um tempinho. Vocês podem ver que elas estão com a folhagem bonita. Né? Algumas estão fraquecidas ainda, mas elas vão se recompor. Essa daqui está muito bem. Essa dali... Então, todas ainda estão bem. Só tem três que estão fracas, né? Que é o caso dessa daqui. E aquela dali. Vocês podem ver. Ela está bem fraquinha. E aquela lá no fundo também, que está bem fraquinha. Mas, gente, o resto estão todas bem. Então, depois que eu pus aqui, parece que elas estão melhor. Esse lugar para elas ficou melhor. Então, eu vou deixar aqui. Certo? Em cima dessa mesa elas ficam melhor. E as outras ficam dentro de casa, que ainda estão dentro de casa. Vai ficar dentro de casa. Eu não vou trazer mais nada para cá, gente. As que estavam com trips, gente. Eu peguei... Cortei as hastes florais delas. E dei o remédio e deixei aqui. Certo? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se não deu muito resultado. Gente, o resultado aqui é realmente lento. Mas tem resultado. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar aquele joinha de vocês, tá bom? Muito obrigada. E um ótimo domingo a todos vocês. E até lá.